mais um murinho aí pequenininho né é então E aí ó eu vou fazer até aqui Boa tarde E aí E aí E aí Aí ó, esquete finalizado, amanhã a gente chega pra pintar isso aí. Chuvarada, cancelou o rolê. Pra amanhã então. Pra amanhã. Valeu, beijo. Até, tchau. Mas que belo. Olha aí, base de branco tá feita. Vou meter um fundo e dar uma cor pra isso aí. Boa tarde. 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 Tchau, tchau. 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 Olha só quem apareceu. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é?